Sigma Experts de hoje vai falar tudo sobre Blackmagic Pocket Cinema Câmera, desde a 4K até a 6K G2, novidade da Blackmagic. Então, se você tem dúvidas sobre as diferenças entre esses modelos, gosta de Blackmagic, gosta de informação e ainda não está inscrito no canal, fica o convite, se inscreva no canal, ative notificações, porque o conteúdo é já. Muito bem, eu sou o Marcos da Sigma e a proposta hoje é falar de Blackmagic Pocket Cinema. Câmera, essa gracinha que surgiu lá em 2012, de lá para cá só rebanhando mais e mais usuários, adquirindo mais e mais qualidade, sempre com valores muito acessíveis para atender produtoras e até produções de cinema, conforme o nome diz. Então, a ideia é falar desde a 4K até a 6K G2. Muita gente confunde o que tem uma, o que tem a outra, então vamos tirar as dúvidas. Agora, desde o surgimento da Blackmagic Pocket Cinema Câmera em 2012, que ela era literalmente de bolso, bem pequenininha, MFT, ela tem sido absurdamente utilizada pelo mercado, porque entrega uma qualidade absurda e o preço é igualmente, absurdamente baixo, quando comparadas com câmeras similares e que entregam qualidade de cinema. Há alguns modelos de pocket atualmente, então a ideia aqui é apresentar as diferenças entre eles. No canal nós já temos vários vídeos falando especificamente de cada modelo. Aqui nós vamos falar das diferenças, começando pela Blackmagic Pocket Cinema 4K, modelo ainda muito procurado, ainda em linha, que tem uma característica inconfundível, que é o seu bocal MFT, micro 4 terços. Isso faz o equipamento ser compacto, o bocal é menor, faz o equipamento ser barato, e também permite a utilização de outras montagens de lentes através de adaptadores. É uma excelente opção para quem quer gastar pouco para adquirir um equipamento com qualidade de cinema. Com relação a 4K, não há muitas dúvidas. As maiores características são essas, MFT e cinema, em linhas gerais. As maiores dúvidas acontecem quando surgiu a 6K com a 6K Pro. E, mais recentemente, temos a 6K G2. Vamos fazer uma comparação inicial entre a 6K e a 6K Pro. E, também, mais adiante, vamos falar da 6K G2. Então, para ficar didático, eu vou comparar a 6K, mesmo que saindo de linha, com a 6K Pro. E, depois, falar da G2 no final. Primeiro, vamos analisar as similaridades. Por exemplo, ambos são equipados com sensor 6K Super 35. Ambos apresentam dual ISO 400 e ISO 3200. Ambos gravam RAW e ProRes e uma grande variedade de resoluções e frame rates. Ambas vêm com a montagem EF com 13 stops de range dinâmico. Os layouts de botões, menus e o aspecto são muito parecidos. Outra coisa que ambas possuem em comum também é o preço relativamente baixo quando comparados com câmeras de mesmas características, de mesma qualidade e de mesma finalidade. Vamos, agora, analisar as diferenças. Olhando de fora para as duas, percebemos nitidamente que a 6K Pro é maior e mais pesada. Obviamente, para acomodar as novas características que a 6K Pro apresenta em detrimento da 6K. A primeira e mais conhecida característica é o LCD flipável, que permite gravar em ângulos baixos, em ângulos altos, além de ser muito mais brilhante, cerca de 1500 nits. A segunda grande diferença tem a ver com lentes também. Ela possui filtro ND físico de 2, 4 e 6 stops. Vamos ver mais algumas diferenças importantes. A 6K Pro, a bateria da 6K Pro, é padrão NPF, que confere um pouco mais de autonomia ao produto. As 6K utilizavam a Canon LP-E6, com uma autonomia menor quando comparada com as NPF. A 6K Pro também permite um acessório, que é o Viewfinder. Você pode adquirir esse acessório. Na versão Pro também há um acessório grip de baterias, onde você consegue estender a autonomia da bateria por até 3 horas. É um grip que você encaixa as baterias como se fossem dentes. E ele vai acoplado na base da câmera. Isso dá um pouco mais de autonomia. Há também opções um pouco mais baratas hoje no quesito bateria. A Core, por exemplo, tem dois produtos. A Core Powerbase Edge Link e a Core Powerbase Edge Light, que confere uma autonomia bem maior que essas três horas e o valor é bem mais acessível. E também é Powerbase. Ela também funciona na base da câmera, confere até uma certa estabilidade quando essa câmera está nas mãos. Lembrando que essas Blackmagics têm uma estabilização de imagem muito interessante. Dá a impressão de você estar trabalhando com um gimbal, sem exageros. Na 6K Pro também temos áudio mini XLR. Então, resumindo, a grande vantagem da Blackmagic Pocket Cinema Câmera 6K Pro são características externas, ou seja, LCD flipável e mais brilhante, filtro ND físico e a possibilidade de usar baterias NPF. Lembrando que eu já ressaltei aqui também a possibilidade de utilização das baterias Core, que conferem uma autonomia bem maior às Blackmagic. Essas características tornam a 6K Pro especialmente indicada para documentários e utilização em externas. E as vantagens da 6K, para quem ainda possui? Ela é mais modular. Você pode utilizar de acessórios, como monitores, e ela é 500 dólares mais barata. Então, um investimento de 500 dólares a menos pode ser locado para lentes, por exemplo, e você utilizar filtro ND físico, por exemplo. Então, é uma questão de custo-benefício. Ela também é menor. Ela é menor, mais leve, tá? E, portanto, como é mais leve, mais fácil para utilizar em gimbals, por exemplo. E onde entra a Blackmagic Pocket Cinema Câmera 6K G2? É muito fácil. Eu deixei ela por último. Por quê? A 6K G2 e a 6K Pro são exatamente a mesma câmera, com as mesmas características. LCD flipável, mesmo corpo, com uma diferença que a torna 500 dólares mais barata. A G2 não tem filtro ND físico. E, do meu ponto de vista, isso é uma grande jogada da Blackmagic. Por quê? Se a 6K sai de linha, que custava 500 dólares a menos, ela me coloca uma câmera com características superiores no lugar dela, com características superiores e valor similar. Então, nós temos hoje a opção da 6K G2 e 6K Pro. A 6K Pro continua tendo o filtro ND como única diferença. Isso torna ela 500 dólares mais caro. Então, para quem quer economizar 500 dólares e, eventualmente, está acostumado com filtro ND externo, é uma excelente opção. Faz uma economia e investe 500 dólares em lentes. Então, essa é realmente a grande diferença e as duas da linha 6K que estarão disponíveis. Então, hoje, se você entrar no site da Blackmagic, você verá que os três modelos de câmera Blackmagic Pocket Cinema Camera são Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2 e Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Sou suspeito para dizer que são incríveis essas câmeras. E eu espero que essas características, que essa explanação, tenha tirado de você eventuais dúvidas. Aqui, o objetivo desse programa, o assunto desse programa veio de vários questionamentos para o nosso suporte técnico, justamente inquirindo sobre diferenças entre esses modelos. Até então, tínhamos quatro modelos. Era a 4K, a 6K, a 6K Pro e a 6K G2. Agora temos a 4K, 6K G2 e a 6K Pro. Escolha e divirta-se. Te vejo no próximo. Micro Four Thirds. Micro Four... Ah, eu vou alessar o CD. Ah, eu vou alessar o CD.